O que você repara quando vai comprar uma cadeirinha de carro para o seu filho? Você repara em conforto? Você repara na cor? Você repara se ela reclina? Mas você já parou para pensar que o fator mais importante que é o de segurança, às vezes a gente acaba esquecendo. E é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou mostrar para vocês as cadeirinhas mais seguras do ano de 2018. Olá, meu nome é Ana Laura, sou especialista de produto aqui na Macro Baby. E hoje o nosso assunto é muito legal. São as cadeirinhas mais seguras do ano de 2018. Então já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Deixa o seu comentário se você gostou, se você quer ver algum vídeo específico. Segue as nossas redes sociais, que é muito importante, Instagram e Facebook. E lembrando que todos esses produtos que você está vendo nesse vídeo, você encontra tanto aqui em loja física, quanto no nosso website www.macrobay.com.br Então vamos lá que eu já vou mostrar a primeira cadeirinha para vocês. Eu estou aqui com a Nuna Rava. Para quem não conhece a Nuna, ela é bem famosa pela excelência em produtos. E a gente vai falar um pouquinho dessa cadeirinha de carro. Bom, começando, você pode usar desde recém-nascido até 50 libras virada de costa e virada de frente até 65 libras. Então é uma boa opção, bem duradoura. A questão da segurança também é bem legal. Ela tem esses dois botõezinhos aqui, onde você vai puxar, estender, fazendo com que qualquer impacto lateral tenha mais barreiras até atingir a cabeça da criança. Então você tem essa barreira aqui, essa aqui, que são bem duras, e essa aqui que protege a cabeça da criança. Falando também em questão de segurança, ela tem esse gancho aqui, que é bem famoso por ser a âncora. Normalmente você prende ele no porta-malas. Tem um ganchinho, normalmente em SUV, que você encontra, fazendo a função de evitar com que a cadeirinha faça o efeito chicote. De fazer assim, tá? Então conforme alguma brecada, alguma freada assim, ela é o que vai segurar a cadeirinha, deixar a cadeirinha bem forte. Outras funções bem interessantes, é a questão de ajuste de altura, pra proteção do pescoço e da cabeça. E há o reclínio também. Ela reclina super bem. E o legal é que aqui, nesse visorzinho, vai estar escrito For Facing, Here Facing, que é indicando a posição correta que você usa quando a criança já tá virada pra frente, quando a criança tá virada de costa pra você. Outra questão muito interessante é a questão de ventilação. Ana, como assim? Que ventilação é essa? Aqui atrás, você encontra essas aberturas aqui, fazendo com que o ar passe por aqui, deixando todo o tecido bem mais fresquinho pra criança. Então a criança não fica com muito calor aqui. Fora que o tecido é bem confortável, a cadeirinha é toda bem fofinha, tá? Aqui ele tem o cinto de cinco pontas, a gente destrava aqui, e destrava esse daqui, que é um clipe, que fica no peitoral, na área peitoral da criança, fazendo com que ela não tire as mãos, e o cinto fique atrás, e sim, fique corretamente. Que é a forma mais segura de você colocar a criança na cadeirinha. Ela tem esse insert, esse colchãozinho aqui pra recém-nascido, depois você tira, ela acaba ficando mais espaçosa. Outra função muito legal que ela tem é a questão de você prender o cinto aqui nessa parte. Qualquer mamãe que já passou por isso sabe o quanto isso é importante, gente. Porque você acaba colocando... Deixa eu reclinar aqui pra você entender. Você acaba colocando a criança aqui, e todo o cinto acaba ficando atrás. E esse, quando você prende aqui, você coloca e depois a botou. Fora que essas partes aqui, ó, elas acabam ficando quentes. Por causa do sol e por causa da temperatura dentro do carro. Isso evita que queime a criança também, tá? Ela tem o Isofix. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Que é uma das formas de você fixar a cadeirinha no carro também, tá? Ela tem as duas pontas. E aí você me pergunta, Ana, meu carro não tem Isofix, e agora? Essa cadeirinha não funciona pra mim? Calma. Funciona sim. Porque se você não tem Isofix no seu carro, não se preocupe. Você pode passar o cinto, tá? Você vai passar o cinto por todo dentro da cadeirinha e vai instalar normalmente no seu carro. Não se preocupe. Ela também tem aqui, nessa parte, na lateral, os cup holders, que são porta-copos. Tem nessa parte aqui e também nessa parte aqui, que são de silicone. Lembrando que a Dona Rava tem várias cores diferentes. Então é só entrar lá no nosso site que você vai conferir. São cores lindíssimas. Agora eu vou falar sobre a Saiva de Cirona. Lembrando vocês que todos os links das cadeirinhas com preço, com as cores, eu vou deixar aqui no box de informações, pra ficar mais fácil pra vocês irem direto pro nosso site. E lembrando que não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. E sim que a gente tá mostrando as mais seguras desse ano. E aí você pode escolher uma bem legal pra você, tá? Bora? Chega de papo. Vamos falar da Saiva de Cirona, que de tecnologia, ela arrasa, gente. Eles começando, eles já tem um sistema que se chama Sensor Safe. Ana, o que é isso, Sensor Safe? É esse clipezinho aqui, que é o mesmo clipezinho que fica aqui no peitoral da criança, certo? Mas ele tem uma tecnologia diferente. A Cirona também vem com uma pecinha que você pluga no seu carro. E aí o que que acontece? Você vai baixar o aplicativo no seu celular, aí você vai cadastrar o número dessa cadeirinha, com as especificações do seu carro também. E aí, se você coloca a criança aqui, dirige, desce num lugar, e por um acidente você esquece a criança aqui, ele vai te alarmar no seu celular. Você pode cadastrar números de telefone, aonde se você não aceita esse alarme que dá no seu celular, e você vem aqui e abre esse clipe e retira a criança da cadeirinha, ele acaba mandando mensagens pra outros números de emergência. Até que alguém conteste e retire a criança da cadeirinha. Então, é um sistema bem legal, é o único dela, nenhuma outra cadeirinha tem esse sistema, por isso faz dela tão original. Outras funções muito interessantes na saia. Tem um ajuste de altura aqui, pra quando a criança cresce, você consegue acompanhar essa proteção de cabeça e pescoço, tá? Lembrando que ela vai desde recém-nascida até 40 libras virada de costa, e até 65 libras virada de frente. Então, ela tem essa proteçãozinha aqui, pra recém-nascido, depois você pode tirar, deixa eu tirar pra vocês verem. Ela tem um imã aqui, pra você prender o cinto, pra quando você for colocar a criança aqui, não ficar o cinto todo embolado aqui atrás. Aí você pode tirar essa parte aqui, olha, que é o colchãozinho pra Newborn, e aí você tem todo um espaço maior, pra criança na cadeirinha, tá? Ela tem também esses acionadores de impactos laterais, que diminuem muito mais o impacto lateral quando a criança tá aqui, por ter essa barreira aqui, por ter essa barreira, e essa até chegar na cabeça da criança, certo? Ela também tem Isofix, que é o que você vai prender no teu carro, aqui, e vai ajustar, aqui, e aqui, e ela também tem o sistema âncora, que é esse daqui, que é o que você vai prender no porta-mal do teu carro. Pra reclinar, ela reclina super bem, olha a nivelação dela, e é bem espaçosa aqui, gente, bem confortável mesmo. E essa daqui é a Cybex Cirona. Eu tô aqui com a Brightex Advocated, ela é um modelo bem diferente, acho que vocês já estão percebendo, por essa barra aqui na frente, tá? Então, essa barra, ela é responsável por evitar aquele efeito que a cadeirinha faz com qualquer impacto. Vamos supor, você tá com o teu banco do carro aqui, a cadeirinha evita de fazer isso, então ela fica mais firme no teu banco do carro. Fora que a Brightex apresenta um sistema diferente, que é o sistema ClickSide, que é essa moedinha aqui, que quando você aperta, você rotaciona, e abre toda essa parte interna do banco, a gente pode tirar essa parte, e aqui te indica pra você passar o cinto. Então você pode passar o cinto tanto por aqui, quando a criança estiver de frente pra você, ou quanto essa seta verde aqui, pra você usar o cinto quando a criança estiver de costa. Bateu aqui, ela já fechou, ela também tem todo esse tecido, que vocês estão vendo furadinho, que é o tecido Cool Flow, que é que ventila toda a cadeirinha, deixando a cadeirinha mais fresca. Ela também tem esse clipezinho, aqui, que fica no peitoral, evitando que a criança saia do cinto, e essa borracha aqui. Ana, mas pra que serve essa borracha? Essa borracha fica também nessa área aqui da criança, fazendo com que absorva mais impacto. Então qualquer freada mais brusca que você dá, ou qualquer batida frontal que você dê, ela acaba absorvendo muito mais impacto, tá? Aqui vocês também já percebem, essa bolha aqui, ela tem ajuste de altura, aqui, e níveis de inclinação. Reclina super bem. Essa parte aqui. E aqui na estrutura também, na lateral, vocês já percebem que ela tem uma armação, que pega toda a cadeirinha, isso faz com que internamente ela seja bem rígida. Então, pra impactos assim, pra impactos assim, ela acaba protegendo bastante. Aí você me pergunta, Ana, mas eu posso passar somente o cinto? Não tem uma forma de isofix nessa cadeirinha? Sim, tem. Aqui atrás, ó, esse potezinho, você encontra as duas ponteiras, pra isofix, se você quiser colocar, mas você também pode usar o sistema ClickTile, que é aquele sistema. Aqui, tem outra, outro pocketzinho, que é onde você encontra a âncora, que a gente falou até nas outras cadeirinhas, que é o que você vai prender no porta-mala do carro, se o seu carro tiver um fechinho ali, no chão, dessa parte. Pra quem sempre pergunta, a Cybex vai até 40 libras, virada de costas, pra quem tá dirigindo, e virada de frente, até 65 libras. Pra cores diferentes e preços, a gente vai deixar o link do nosso site, aqui no box de informações. Então é só clicar, correr pra lá. Essa daqui é a Clec Fon. Aposto que muito de vocês, não conhece essa marca, a Clec é bem famosa no Canadá, e aqui nos Estados Unidos. Vou contar um pouquinho sobre as funções dela. Começando pelo tecido, tem um grande diferencial, ele é resistente à água, é anti-manchas, anti-bacteriano, e também evita de juntar odor. O tecido também, quando é feito na fábrica, ele tem um selo de Green Guard. O que que é esse Green Guard? São tecidos que, quando feito, não agridem nada da natureza, e nada dos recursos naturais. A Clec também, como a Brightex, tem esse sistema da barrinha, que você pluga aqui, evitando que a cadeirinha, em qualquer impacto, faça aquele efeito de ir pra frente. E aí vocês já estão percebendo também, a questão de, aqui atrás, ela tem esse isofix, que é fixo na base, mas também aqui, quando a gente tira essa parte aqui, levantando essa parte do banco aqui, você encontra o isofix aqui, certo? E também, pra você passar o cinto, aqui tem as travinhas, você passa o cinto por aqui, olha, e prende aqui na travinha, e pronto. Então você tem formas de isofix aqui, e o isofix preso aqui, tá? Tem também o sistema âncora, que é esse daqui, que é o que a gente já apresentou, em algumas cadeirinhas do vídeo. Ela também tem aquela, toda aquela estrutura aqui, ó, que é essa parte aqui interna, tá? Que evita de ter, um desgaste maior, e impactos nas laterais. Ela tem toda uma espuma, interna aqui, e na estrutura do corpo da cadeira, de uma espuma, que absorve impactos, e ela também é feita com aço, e com magnésio. Aqui é dentro, toda a parte interna, que é o que é usado, nos carros da NASCAR de corrida. Então é um grande diferencial, da FONF e da Clare. Então aqui, ó, como vocês estão vendo, tem um ajuste de altura, aqui, e aqui, você tem pra reclinar. Aqui, ela fica sentadinha, e aqui, ela reclina um pouco. Ela vai de 14 libras, até 50 libras, virada de costa, e virada de frente, ela vai até 65 libras. Tem várias cores diferentes, a gente também vai deixar o link dela, aqui no box de informações, pra vocês irem correndo, pro nosso site. Eu espero que você tenha gostado, desse nosso vídeo, que tenha ajudado você, tirado as suas dúvidas. deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, porque tem muito vídeo legal, vindo por aí. E não esquece de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e todos esses produtos, que você viu aqui nesse vídeo, você encontra, tanto na loja física, quanto no nosso site, que é o www.macrobabe.com.br. Até a próxima! Tchau, tchau!